Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região centro-oeste do Brasil? Como podemos ver nas imagens de satélite, mais nebulosidade que somente em Mato Grosso do Sul. Essa nebulosidade deve transcorrer para a região sudeste e deixar o tempo firme na região. Olhando para o tempo nas próximas 24 horas, tempo ensolarado em todos os três estados, o que favorece ainda e muito as altas temperaturas, que passam ainda de 34, 35 graus, deixando a umidade relativa muito baixa, até abaixo dos 30%, como é o caso aqui de 17% em Jatai, 22% em Pontos e Lacerda e 18% em Corídea, o que ainda potencializa e muito o risco para focos de incêndio. Olhando para as chuvas nos próximos cinco dias, não estão previstas chuvas significativas em nenhuma das três regiões, o que favorece principalmente o manejo do solo e o tratamento fitossanitário.